Bem vindos ao canal Luz Variedade. Gente hoje vou fazer mais uma receita de kefir. Eu sou com muito iogurte de kefir em casa, com muito. É só eu que consumo. Se eu deixo na geladeira iogurte de kefir, só eu que consumo, eu não dou conta. Mas quando eu faço uma receita, aí ataca o mesmo, aí não sobra nada. Como está muito calor, eu estava pensando em fazer picolé. Eu gostaria muito de fazer picolé, mas eu não tenho as forminhas para fazer picolé. Então eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer aqui ó, nessa forma, que é bem rápido. Aí depois eu vou cortar. Eu vou fazer picolé em pedaços. Você nunca viu picolé em pedaços? Eu também não, mas acredito que vai ficar bom. Dá também para fazer naquela forminha de gelo. Mas aí ocupa muito espaço no freezer. Vou fazer aqui mesmo. Já se inscreveu no meu canal? Não? Criatura, o que está esperando? Vamos, se inscreva. Deixa o joinha para mim. Vamos lá? Eu tenho aqui ó, olha, iogurte de kefir dessorado. Olha aqui como está bem dessorado. É, tem cerca aqui de três copos de 200 ml. Você pode me ver por aqueles copos de 200 ml, tá? Três copos. Tenho aqui essência de baunilha, devolta uma colher de chá. Aqui eu tenho 600 ml de iogurte de kefir com soro normal, né? Não está dessorado. É 600 ml de iogurte de kefir. Tenho aqui um copo de 200 ml de leite condensado. Eu estou usando aqui o leite condensado diet. Aquela última receita que eu postei de leite condensado. Tem também aí no canal, o leite condensado é o leite condensado light. Eu vou deixar as duas receitas na descrição do vídeo. Daí você escolhe qual você vai querer usar. Aqui também eu tenho coco ralado. Estou usando um copo descartável, copos de água descartável. Mas você pode usar a quantia que desejar. E vou usar também quatro bananas. Vou colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater. Só não vou colocar o coco ralado. O coco ralado eu coloco por último só para misturar. Agora é só levar no freezer para congelar e aguardar. Acredito que de três a quatro horas. Aqui, eu joguei um pouquinho de raspa de chocolate e um pouquinho de coco ralado em cima. Ficou uma delícia. Eu fiz com iogurte de kefir porque eu tinha bastante, porque é muito saudável. Mas se você não tem, quem quiser fazer com leite e no lugar do iogurte de kefir de sorado, se você quiser pegar e colocar creme de leite sem soro, daí também dá certo. Mas se você quiser fazer com leite condensado normal, ou então com light, eu vou deixar a receita aqui no canal dos dois, do light e do diet. Ficou uma delícia. Nem parece que é leite condensado diet. Ficou muito saboroso. Maravilhoso. Vale a pena fazer e muito saudável. Mais saudável. Un super saboroso, mais saudável. Hum! Delícia. Servidos. 1